Respeita a minha história Antes de bater no peito, julgar, baixar a bola Procure saber que eu sou minha trajetória Não foi da noite pro dia, da água pro vinho Eu confesso que demorou Eu, eu, eu Sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui A chuva caiu, o futebol era na lá Os aniversariantes do dia aí, ó Eu esqueço direto Mas hoje eu lembrei, hein, mano O importante é o dia de hoje, né Passado, passado, desculpa aí os que eu Dá um grão com as marmita Mano, ainda tô sentindo uma dorzinha nas costas, rapaz Chata Tomei três injeção, mano Ainda tô sentindo duas, mano Mão da média, cara, pesada demais, mano Cê é louco Mas vira que isso é, que tô fazendo remédio E dos trampos não param, né Os vídeos também não fazem parar Cê é louco, esse mês aí fiquei Fiquei quase, acho que seis dias, sete dias Sem postar vídeo, pai, cê é louco Isso aí é uma cara, ó, galera Não pode tá acontecendo, não Chama não, como é que chama Tá, poxa Mas tá frio, hein Já tá frio De manhãzinha, à noite, até com medo Não vai dar as coisas Mano, tô com saudade de colocar agora Os meu ladão, hein, mano Que nem sei com quem tá, né Que o escapamento é uma beleza Tá com um dia com um, tá com um dia com o outro Quando eu venho ver Já passou pela vida inteira E esse painel, mano, esse painel de dia é horrível, né, mano Preciso lá trocar, mano É que tô sem tempo, mano Sem tempo e é, mano, não gosto de ir lá pro centro, mano Não sei porquê, acho que tanto que eu já fui na minha vida lá pra General Não gosto de ir lá mais o dia É o maior rolê, mano Não tem que acordar cedo A gente não é dar licencinha pra nós passar E a frente brancona? Faltou só lavar ela, hein, mano Só falta dar um lavar Ah, tô sem tempo também E o lavar rápido lá tá Tá fechando direto, mano Ó, foi da frente, cadê? Que não tem Ó, foi da frente, ó Ó Luxo, né Dá pra cortar assim, ó Ó, tá fechando a frente do bagulho, ó Cadê? Essa frente de tambor é boa pra empinar, mas... Nossa, golfão destruída É boa pro grão Mas pra parar mesmo, se precisar, você não para não Cara, você entra no retorno E agora Poxa, eu fiz da minha vida Que poxa que eu fiz da vida Achei que o caminhão tava no devagar Mas tava o feirão mais que eu ainda Agora Tá fácil, né, viu, mano Mas é um jagunço, né, viu, mano É um jagunço completo Esse negócio fica fechado ainda, ó, viu Pelo menos isso Pelo menos isso Pelo menos isso Calma aí, tia Meu Deus, que cabaçada, ó Só passa no mesmo lugar Ó, esses caras, esses caras de verde até agora Não sei o que esses caras fazem Alguém sabe o que esses caras fazem, mano Ó, tem um rachadãozinho ali na raposa Ó, tem um rachadãozinho ali na raposa Ah, você quer dar uma esquerda, agora você quer voltar Ah, alguém, só é osso Vai pro lado, filho Ó, esses caras é foda Os caras mudam de faixa, assim, olha O cara muda de faixa, fica metade do carro dele na outra faixa Esse aí não vive O intervalo dá tiro igualzinho Opa Cuidado, tá bom Cara, se você quiser acabar fazendo essa moto aí Você tá de brincadeira também, né Aquela moto ali é fazer 500 carrinhos por litro Deixa eu acabar ainda Esse freio tá baixo, mas tá afiado com só ele Tá baixinho, tá ligado? É, mas é long original, rei Deus do céu Long original dá um freio na moto Toma Essa lateral tá desencaixando todo dia, mano Tem que te dar uma atençãozinha aqui Ver o que tá acontecendo Olha, tá desencaixando de novo Nunca foi disso aí O freio tá baixo, mano O freio tá baixo, mas tá bom, mano Você, tipo, não tá sentindo freio É quando você aperta de verdade Bogdan Dá uma descida monstra Mais um pouquinho Acertava É que o freio tá baixo Não dá dano pra confiar mesmo Mas agora é o que vai Não dá dano pra confiar mesmo Não dá dano pra confiar mesmo